Este não é um comunicado comum, é o comunicado que vai transformar sua vida para sempre. As novas vantagens anunciadas pela Caixa já estão valendo na MRV, com uma combinação de benefícios inédita na história, juros ainda menores, seis meses para começar a pagar o financiamento e a melhor seleção de APs com lazer completo nos melhores bairros. Não deixe para amanhã, tudo isso é por tempo limitado. Fale agora com a MRV no WhatsApp ou no site. Obrigado.